Contribuímos também na aprovação do projeto que regulamenta a profissão do taxista, que não é de iniciativa nossa, é de iniciativa de outros parlamentares, mas que nós tivemos a oportunidade de estar presente na reunião da comissão que aprovou o referido projeto e que muito veio fortalecer e alegrar os profissionais dessa área presentes naquele momento na reunião da comissão. A matéria prevê que o motorista, ou seja, o taxista que trabalha em veículo de empresa autorizada a prestar o serviço de táxi, passa a ter direito ao piso salarial, à carteira assinada e à contribuição ao INSS. O profissional deverá ainda participar de curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica de veículos. Mais um avanço para o nosso país, garantindo dignidade no trabalho para a categoria e beneficiando os passageiros com segurança. Estamos também participando da Frente Parlamentar Mista da Cultura, que tem promovido debates em alguns estados brasileiros para discutir os problemas e apontar soluções para as mazelas regionais dos artistas e pessoas que vivem da arte. Temos muito a contribuir nessa área, mas também temos muito o que avançar. Destaco também o nosso trabalho na área da educação. Os debates que nosso mandato tem feito, tem participado, principalmente com relação ao Plano Nacional de Educação. Temos participado de reuniões e audiências semanais, não só aqui em Brasília, mas também em outros lugares, em outros estados, particularmente no Espírito Santo, no estado do qual eu represento e sou moradora. Estamos também contribuindo para o aperfeiçoamento deste projeto.